Oi gente, a paz de Deus! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu vim com um vídeo muito especial, que muitas pessoas estão me perguntando e muitas pessoas estão procurando esse vídeo, querendo saber um pouquinho aí. Enfim, hoje o vídeo vai ser um duelo, tá? Entre esses dois órgãos. Então, é um tocai e uma harmonia. E eu vou mostrar o que eles têm, o que eles não têm. Então, vou mostrar tudinho pra vocês. Eu não vou dizer qual que é melhor, qual que é pior, não vou dizer isso. Porque isso não cabe a mim. Mas sim a vocês decidirem qual vocês gostam mais. E esse daqui é um órgão que eu já tenho há um tempinho, que é o tocai, é o MD7. E esse aqui chegou pra mim lá da loja Ponto Celeste. Ele é o Harmonia HS95. Ele é um lançamento. E chegou aqui pra mim. E assim, gente, não é porque o órgão chegou aqui pra mim, que eu não vou ser realista com vocês, tá? Então, eu vou falar o que ele tem, as confusões que ele não tem. E vou falar do tocai também. Aí cabe a vocês decidir qual é o melhor aí, qual vence o duelo. Então, bora lá. Bom, gente, eu vou começar pela banqueta. Ó, a banqueta que vem no Harmonia HS95, é uma banqueta que abre de lado. A que veio no tocai não foi aquela banqueta. Aquela nós compramos separadamente, tá? E ela tem uma repartição aqui, ó. Tá vendo? Pra colocar o inário, métodos, enfim. Mas ela não foi o que veio no órgão. Porque quando a gente comprou essa daqui, essa banqueta separada, a gente doou a que a gente tinha pra uma irmã que tava precisando de banqueta. Então, a gente doou. E ela era uma de ferro toda preta. Ela não tinha abertura nenhuma, tá? Bom, gente, ambos têm a função aqui embaixo de colocar na caixa, no fone. Essa partezinha aqui, ó, é praticamente igual, tá? Os dois têm. Tem também essa chave ali naquele. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? A chave tem também. Enfim. Os dois têm essas funções. Vamos começar aqui do harmonia, tá? Aqui nós temos o botão que liga, o volume. O outro também tem, olha. O MD7, ok? Tudo certo. Aqui a gente tem o pedal, a mão esquerda, o balanço entre um e o outro. A mão direita. E aqui o vibrato, sustento, enfim. Volumes, enfim. A gente tem isso daqui dessa parte. O Tokai MD7 também tem, ó, a pedaleira, a mão esquerda e a mão direita. A diferença é que o Tokai, ele tem mais flautas do que teria no harmonia, que são essas chavinhas aqui. Cada uma dessas equivale a uma flauta. Aquele ali tem algumas flautas a mais, o Tokai. Aqui nós temos esses ritmos. Nós temos os ritmos. Temos metrônomo, tá? No harmonia nós temos o metrônomo. E aqui, no Tokai, nós temos esses ritmos aqui, mas nós não temos o metrônomo. Então, nós temos esses ritmos, porém não temos metrônomo, tá? Nós temos aqui o acompanhamento, tá? E aqui, nós também temos o acompanhamento, que é esse alto aqui. Então, aqui nós escolhemos o ritmo. Aqui nós temos o acompanhamento. A mesma coisa lá, nós temos os ritmos, são esses, e os acompanhamentos. Aqui é para acompanhamento, aqui é para ritmo. E aqui é a velocidade do ritmo. Aqui vai ser o volume do nosso ritmo, ou acompanhamento, e aqui vai ser a velocidade, tá? No harmonia HS95, nós temos 128 sons. Ali embaixo, marca 127, porém, começa no zero aqui. Então, considero como 128 sons, tá? São 128 sons diferentes. E tem esse daqui, que é o draw bars. E aqui em cima tem sons, que normalmente seriam já para órgãos da igreja, né? Que são sons que usariam nas igrejas. Enfim, nós temos essa função aqui, de órgão já para igreja. E nós temos 128 sons, se a gente quiser colocar. Então, aqui a gente coloca os 128 sons. Aqui nós temos o baixo, né? Que é a pedaleira, mão esquerda, mão direita. Então, a gente simplesmente aciona isso daqui, vai para o som que a gente quiser. Esse daqui é para ritmo, tá? Vai para o som que a gente quiser. E pronto. Aqui a gente tem, para esses efeitos aqui, que são 128 sons, nós temos aqui para acionar o sustain, o vibrato, o oitavado, o reverb, o chorus, enfim. E aqui nós temos alto-falante giratório, tá? Que aí a gente coloca e o som fica mais bonito, né? Fica melhor o som, tá? Já aqui no MD7 da Tokai, nós apenas temos esses sons aqui. A gente tem essas flautas, então esse aqui é o drawbars também, aqui essa parte de cima, drawbars. E a gente movimenta da forma que a gente quiser. Porém, nós não temos 128 sons. Nós temos apenas esses sons aqui. Então, se caso você quiser som especial, você só vai ter esses daqui, apenas esse. Na mão direita é esse, na mão esquerda é apenas esses, e no pedal é apenas esses três. Então, aqui a gente tem esses daqui. Aqui é para colocar oitavado, tá? Aqui nós temos as funções de vibrato, o chorus, slow. Temos esse memory aqui. Temos o pedal, a mão esquerda, a mão direita. Enfim, nós temos essas funções aqui. Nós temos um banco, que é um banco de memórias. Então, eu quero um som, que nem o meu está tudo no zero, porque os meus sons já estão salvos. Então, eu não preciso me preocupar aqui. Eu simplesmente pego um som, coloco o som que eu quero, venho aqui e salvo. Salvei esse som, ele vai ficar aqui, e eu posso pegar ele a qualquer momento, mesmo que aqui esteja no zero, tá? Muito tranquilo. Aqui, o Harmonia também tem essa função, tá? Que é aqui, esse banco de memórias. Então, você só aperta, segura, vai fazer um barulhinho de clique, e você vai ter os seus sons salvos. Então, aqui você pode salvar os seus drawbars, enfim. O som que você quiser, você pega e salva ele aqui, que é um banco de memórias. Aqui, nós temos, como eu falei, os filtros, que são os filtros para igrejas, tá? É a mão esquerda e a mão direita. Isso nós não temos no Tokai, tá? Então, o Tokai, ele não tem esses filtros. Ele não tem 128 sons. E aqui, olha, nós temos uma coisinha a mais também, que aqui nesse Harmonia, ele tem essa entrada aqui, USB, ele tem para cartão, ele tem Bluetooth. Enfim, você pode colocar o som que você quiser aqui. Às vezes, você quer tocar com algum playback, você consegue colocar ele aqui. Você consegue escutar rádio por aqui. Você consegue colocar o som que você quiser. Se você quiser colocar um som, por exemplo, de um vídeo no YouTube, tocando uma música, tocando um hino, enfim. Você pode colocar ele aqui, vai sair direto junto com o seu som do órgão, tá? Vai sair o som do órgão. E você pode tocar tranquilamente junto, tá? Sem problema nenhum. Então, aqui nós temos esses filtros, né? Para igreja, na mão esquerda, na mão direita. Nós temos esse Bluetooth aqui, que é para você colocar o som que você quiser, qualquer música, hino, enfim. Depende do que você for tocar. Às vezes, até mesmo lições de métodos. Nós temos 128 sons. Nós temos o metrônomo. Banco de memórias. Temos as flautas aqui, que é o draw bars. Nós temos esse alto-falante giratório. Temos esses efeitos aqui, ó. Que é para os efeitos que são os 128 sons. Nós temos acompanhamento ritmo. Temos aqui, né? Para os efeitos que formos colocar. Enfim, nós temos isso aqui nesse HS95, tá? Aqui no Tokai. Vamos lá. No Tokai, nós temos os draw bars, que são as flautas, tá? Os sons que nós temos especiais são apenas esses para o pé, né? Que é o pedal. Nós temos esses para a mão esquerda e esses aqui para a mão direita. Apenas. Não temos mais sons. Já no HS95, nós temos 128 sons, tá? Aqui nós temos os efeitos, que se a gente quiser o memory, o slow, vibrato, coros. Enfim, nós temos esses. Nós temos aqui... Ah, lembrando que aqui, ó, é o sustain, tá? Então, se você quiser um sustain, você pode colocar aqui. Nessa parte aqui, tá? Nós temos um banco de memórias para salvar os sons que a gente quer. Nós também temos isso lá no HS95, tá? Aqui nós temos os ritmos. Esses são os ritmos que tem. E esse daqui é o acompanhamento que nós temos, tá? Já ali no HS95, nós temos esses ritmos aqui. O acompanhamento fica aqui. E temos o metrônomo. Então, vamos lá. Diferenças de sons, tá? Ah, falando também do tamanho dos órgãos, ó, percebe-se que a harmonia, ele é maior, tá, gente? Ele é mais alto. Eu achei ele mais alto. E ele é bem maiorzão, assim, para tocar. Ó, percebe a diferença da madeira dele? A cor também, ó, ele é mais um caramelo. Já esse aqui é bem tom madeira mesmo, né? É mais madeira. Enfim. Ali embaixo, no pedal de expressão, os dois têm a travinha para acionar os ritmos, tá? Os dois têm. Para não precisar acionar na mão e parar de tocar, né? Então, os dois têm essa travinha lá no pedal de expressão. Olha, gente, o Tokai não tem também esse navegador aqui, tá? Porque ele não tem os sons digitais que esse daqui tem. Mas olha só, quando eu ligo esse daqui, o que aparece? Olha. Lindo. Lindo demais. Então, lá vamos nós ao duelo de órgãos, aos sons, que é o que todo mundo está esperando, né? Vamos lá. Então, eu coloquei aqui numa memória que já está salva e não sei informar qual é que a gente salvou, enfim, como foi que a gente fez essa memória, mas a gente salvou. Para quem quiser as registrações do MD7, vai estar lá no meu Instagram, vou colocar aí na descrição o meu Instagram para vocês. É só vocês entrarem na pasta lá, nos destaques, meu órgão, que já vai estar lá. É só vocês baixarem o que vocês quiserem, enfim, tirarem print, enfim, para configurar o seu órgão MD7 aí, tá? Então, eu vou selecionar um hino aqui. Então, aqui eu selecionei o hino 258. E vamos lá. E vamos lá. Vamos agora ao som do Harmonia HS95. Vamos lá. 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 Amém. 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 Vamos agora a sons do Culto Online, tá, da congregação, vamos lá os sons deles, nós temos no Culto Online este som, e este som eu adaptei para o Harmonia HS95, tá, então eu vou tocar aqui no Tokai, no MD7, e depois eu vou tocar no Harmonia HS95, o som do Culto Online, tá. Amém. 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 Nós vamos agora ao som do Harmonia HS95 com o som do Culto Online, tá. Vou tocar o mesmo hino, vamos lá. Amém. 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 Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários qual órgão venceu este duelo. Qual som vocês mais gostaram. Deixem aí nos comentários, tá? E lembrando que esse daqui eu recebi lá da loja Ponto Celeste. Vou deixar na descrição. Pra vocês que estão decidindo comprar um órgão. Não sabem se comprou MD7, se comprou a Harmonia HS95. Vê aí qual que você mais gostou. E se por acaso você decidir comprar o Harmonia HS95. Eu vou deixar na descrição, tá? Que tá tendo um cupom de desconto. Se você colocar MAZEI. Então entra aí na descrição do vídeo. Que vai estar todas as informações certinho. É só você clicar no link e acionar o cupom, tá? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar nos comentários qual órgão você mais interessou. E é isso, gente. Deus abençoe a todos vocês. A paz de Deus. Um beijo. Fui. Fui.